Está cansado de pagar aluguel? A Planejar Engenharia tem a solução! Residencial Jardim América, o mais novo loteamento de Goiães, a 3 minutos do centro, anexo ao bairro Colina Verde. Mas corra, temos poucas unidades, lotes a partir de 250 metros quadrados com infraestrutura completa, praça de lazer e academia ao ar livre. Residencial Jardim América, parcelas a partir de 357 reais e financiamento próprio direto com a Planejar. Informações 3421 4506, realização e vendas Planejar Engenharia.